Olá! Vamos falar hoje das bizarrices que a gente aceita no dia a dia, mas a gente não devia nem tolerar os sapos que a gente engole, as coisas que a gente acaba aceitando dos outros, ou às vezes da gente mesmo, e nem percebe que a gente está aceitando auto-maltrato, auto-desmerecimento, e a gente nem percebe que está fazendo isso, e tolera, e se acostuma, e considera normal, mas vamos falar um pouquinho aqui para tirar um pouquinho, para dar uma mexida aí nessa poeira, e a gente começar a perceber que não dá mais para deixar quieto muita coisa que vem acontecendo na vida da gente. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, por exemplo, levar numa terapia para se trabalhar, mudar alguma coisa em você, ou na sua forma de se relacionar com as outras pessoas, ou de se posicionar com você mesmo até, enfim. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tenho uma equipe grande, link está aqui na descrição, ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, o horário, o valor, o local de atendimento, todos esses detalhes. Então vamos conversar sobre isso. É comum a gente ficar aí lidando tanto tempo com um tipo de situação, que a gente acaba se acostumando com ela. É a gente, né, se parar para pensar, são bem absurdas. E muitas vezes vai normalizando, é uma normalização que impede da gente questionar, e buscar mudança, e falar, não, quero mais, ou eu quero que as coisas aconteçam diferente aqui. E tem coisa que faz muito mal para a gente, né, e a gente vai passando tantas vezes pela mesma coisa, ou é tanto tempo em uma mesma situação, ou a gente ficar vendo outras pessoas passando por elas, que a gente passa a acreditar que a vida é assim mesmo, né? Ah, não tem o que fazer, é assim. Ah, tá vendo? Acontece aqui, acontece ali, acontece lá, ou tá tanto tempo assim, não tem o que mudar. A gente tolera, a gente se acomoda. E, por exemplo, um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, onde tem uma pessoa destratando a outra, fica colocando o outro para baixo, ele pode ser aturado aí, sem ter qualquer reação da pessoa, por um desses motivos. Um, já tá há muito tempo, já tá um tempão nesse relacionamento. Ah, vou mudar, né, já tô aqui, já conheço, né? Ou então, já teve outros relacionamentos que eram desse jeito. Eu falo, ah, tudo igual, sai de um, vai para o outro, acontece a mesma coisa. Então, para que mudar? Para que mexer? Ah, deixa como é que tá. Ou então, tá vendo seus amigos, seus familiares, tudo é relacionamento ruim. Daí você fala, ó, tá vendo tudo ruim aí? Fazer o quê? Não tem o que fazer. E aí você acaba aceitando que não tem outro tipo de relacionamento. Você se acostuma, você normaliza esse tipo de coisa. E a gente também se acostuma com as nossas próprias limitações, né? Tanto tempo, por exemplo, com medo de falar com as pessoas, já se acostumou de ficar engolindo sapo. Ah, só mais um sapo aqui que eu tô engolindo agora, só mais um que mal faz. Faz muito, faz muito mal. E pessoas que às vezes vivem sobrecarregada, fazendo coisas tudo para os outros, ficam pegando o peso para a carregada, e falam assim, ah, já tô levando um, que mal faz levar dois. Tô levando dois, que mal faz levar três. Muito, muito mal ficar carregando cada vez mais coisa. E tem pessoas com tanta dificuldade de encarar os seus problemas, de encarar, de olhar o que não tá funcionando, que passam a vida fazendo de conta que o problema não tá ali, né? Tá na cara dela, mas ele tá fazendo de conta que não tá vendo, né? Que não existe. Por quê? Sei lá, mais fácil. Zona de conforto. Lembra que eu vi falando aqui de zona de conforto, que não é nada confortável? As pessoas falarem, se tá na zona de conforto, pra que que vai tirar a pessoa da zona de conforto? Porque ela tá num lugar horrível, né? E se sentindo confortável nesse lugar horrível. Então, vale muito a gente parar, a gente pensar, né? Descobrir o que que tá fazendo você se acostumar. O que que fez você? Por que que você se acostumou com esse tipo de coisa? Então, vamos entender como é que esse tipo de coisa acontece e como a consciência dessas questões pode ajudar a gente a sair dessa paralisia, né? Emocional e comportamental dessa coisa de, né? Ficar tolerando aí o que não precisa mais. Bom, uma das explicações seria a crença de que a gente precisa aturar certas coisas pra gente ser considerado, sei lá, uma pessoa boa, pra ser considerado uma alma elevada, pra ser considerada uma pessoa que merece aí, tá no mundo com as pessoas, né? Por exemplo, aquele que não reclama nunca quando recebe um produto errado, porque ele não pode incomodar a outra pessoa, né? E a gente aprende que incomodar os outros é muito feio. Então, não posso estar incomodando as pessoas. Só que como é que você aprendeu isso? Pode ser na educação, pode ser desde lá pequenininho. Quando te mandava ficar quieta, não faz bagunça, não se movimenta, não, sabe, não se manifesta, não se expressa, fica quieto. Vou gostar mais de você, quanto mais quieto você ficar. E aí a pessoa aprende a ficar quieta. E a pessoa fica com essa sensação pro resto da vida dela. Às vezes a criança tá doente e não conta que tá doente, porque ela não pode incomodar as pessoas que deviam estar cuidando dela. Mas falaram pra ela que ela não pode incomodar. Então, às vezes você fica se aguentando em coisas. Tem problema na rua, não fala em casa. Tem problema na escola. Brigaram, falaram, aconteceu. Não conta, não fala, porque não pode incomodar as pessoas. Ou então, às vezes, não é nem na infância. Ao longo da vida mesmo, você vai aprendendo. Aprender sempre parece uma coisa boa, né? Mas a gente aprende muita coisa ruim, né? A gente aprende que não pode incomodar, que não pode... Ou porque lidou com pessoas que eram muito reativas, aí você foi se protegendo dessas pessoas. E quando você vai ver, você não tá... Você não tá reagindo o mínimo possível, o que deveria, né, adequado, mínimo adequado pra situações, por conta de um ou outro que foi muito reativo na tua vida e te deixou mais na defensiva. Ou seja, mesmo sendo real esse sofrimento de se anular diante das pessoas, esse sofrimento tá dentro da nossa cabeça. Você percebe? Que foi criado lá dentro. A necessidade de se anular, de verdade, ela não existe. Mas ela foi entrando de uma forma que a pessoa foi acreditando nisso e foi vivendo como se isso fosse verdade. Então, se a coisa foi criada dentro da cabeça da gente, a gente pode criar uma outra coisa mais adequada, mais bacana, mais funcional. Pode recriar toda essa forma de pensar. Então, vamos ver alguns exemplos dessas bizarrices que vão acontecendo por aí e a gente nem percebe. Por exemplo, a desigualdade entre as pessoas. Desigualdade é uma questão social mesmo. Ser tratado de uma forma diferente só por você não ter o mesmo saldo bancário, só por você não ter o mesmo tanto de estudo que a outra pessoa. isso é um absurdo. Mas acontece. E às vezes a pessoa vai aceitando que ela vale menos do que a outra. Por conta do dinheiro, do estudo, ou seja, do que fez ela acreditar que ela vale menos. Ela tem que aceitar, tem que ficar quieta, tem que ficar na dela, em certos lugares não é para ela mesmo. quando a gente sabe que são fatores que dependem das oportunidades. O tanto de dinheiro que ela ganhou, o tanto de estudo que ela conseguiu ter, depende das oportunidades que aconteceram na vida dessa pessoa. Não é um mérito pessoal, não é uma coisa individual, não é uma qualidade enquanto ser humano. Só que a sociedade meio que mistura isso. Quanto mais estudada, mais valorizada a pessoa, melhor ser humano ela é. Não é verdade. A qualidade de ser humano não depende disso, nem de outro. Depende só dela, pronto. De ser uma pessoa ali. Então a gente precisa também observar quando é a própria pessoa que se sente inferior, sem ter, às vezes acontece, sem ter nenhum aspecto concreto que coloque ela num nível diferente das outras pessoas. Não tem nada. Não é que ela estudou menos, não é que ela ganha menos, não é nada. Ela simplesmente se sente com menos direito e aceita uma vida mais limitada, frequentando lugares que ela considera que é adequado para ela, com lugares que ela acha, não, não é tão alto nível, porque ela vai se encolhendo diante das pessoas que ela acha que as outras são superiores, que as outras são melhores, as outras são mais poderosas, as outras são mais bonitas, as outras são mais bacanas. Às vezes a outra só tem mais pose, só se coloca, chega lá com força. Então às vezes essa falta de ter essa segurança coloca a pessoa numa sensação de que o outro vale mais quando não vale. Mas são crenças que a gente pode trabalhar, a gente pode rever, pode olhar com muita clareza para isso e falar, pera lá, é verdade isso? Ou então discriminação, seja por raça, gênero, orientação sexual, qualquer característica. Discriminação é uma coisa que fere a dignidade humana. Não deveria ser tolerado por ninguém, né? Então, e eu não digo que você tem que sair na briga aí com as pessoas. Quando eu falo que não deve ser tolerado, é que você não deve aceitar em primeiro lugar internamente, dentro do seu coração, não deve aceitar. Porque também se for sair na briga, a gente sabe que o primeiro que levanta a voz é o primeiro a perder a razão, né? Então não é questão de sair no braço com ninguém. Mas de não absorver quando te tratam mal. Não considerar que se a pessoa está te tratando mal, é porque ela pode fazer. ou de que você merece aquilo, ou de que não tem jeito, tem mais é que abaixar a cabeça e aguentar. Não, estar seguro internamente de quem você é te ajuda a você encontrar um caminho bem mais inteligente para você combater esse tipo de coisa. Você tem a segurança de quem você é, você consegue se posicionar, você consegue reagir de uma forma que seja entendível por todo mundo, que seja ali pontuado. É bem mais interessante. Exploração no trabalho, acontece bastante também aquelas condições horrorosas de trabalho, aquelas jornadas de horário que vai até não sei que horas, salário diferente para o mesmo cargo, só porque a pessoa é, sei lá, isso ou aquilo, qualquer característica. E teve uma escrita que deu um exemplo bem interessante que ela colocou nos comentários de o quanto que ela conseguiu melhorar o salário dela incrivelmente, só afrontando o RH, perguntando o salário dos colegas que faziam a mesma coisa. Coincidentemente, esses colegas eram homens, os que ganhavam muito mais do que ela. Eu falei assim, não, eu tenho o mesmo cargo, minha função, minha responsabilidade, mesmo tudo. E afrontando o RH, ela subiu consideravelmente o próprio salário, porque teve uma hora que as pessoas tinham que considerar, realmente não tem sentido. Por que eu estou te pagando menos se você produza a mesma coisa? Então, são formas que a gente pode ver que a briga não vale a pena, mas o resultado vale a pena. Eu brigar por brigar, por me sentir vingado, por me sentir que eu estou chugando as coisas. Não, isso aí não te leva a nada. Te leva a alguma coisa e chegar no resultado, chegar numa solução, chegar em alguma coisa que seja realmente legal para você. Um outro ponto, consumo desenfreado. Considerar que você precisa de coisas melhores para se sentir à altura de um grupo, de uma pessoa. Você precisa de coisas para se sentir melhor do que alguém. Pode ser o início de uma situação, sei lá, que às vezes você foi aprendendo também de longa data, que quem ostenta é mais valorizado. Quem mostra que usa tal marca de roupa, quem mostra que usa, sei lá, ou que compra mais, às vezes a pessoa limpa a conta dela, não tem uma reserva para uma necessidade, mas está com roupa de marca. Nossa, quantos casos que eu já não conheci assim, está super bem vestido, está sempre com roupa nova, porque é a necessidade de se mostrar, de se colocar, de se sentir superior através de coisas, através de objetos. E a violência? Toda violência, principalmente violência oculta, é outro tipo de coisa que às vezes a gente vai engolindo, as pessoas vão engolindo e não percebem o que está acontecendo. Por exemplo, situações de pessoas que de repente estão jogando para cima dos outros os seus traumas, as suas dores, as suas carências e que não precisa ser absorvido pelo outro que está ali, que caiu de paraquedas na vida dele. A gente pode recusar, né, essas agressões gratuitas simplesmente saindo de cena também, só falar, não, não estou nessa aqui, não mereço isso aqui, não vou aceitar, não vou ficar, não vou ouvir e vou me preservar. Uma outra coisa que a gente não deve aceitar também, notícia falsa, informação falsa, coisas que vão divulgando, que vão falando, tanto pode ser notícia de rede social, né, e, por exemplo, num comentário aqui também de um outro vídeo, uma pessoa que contestou muito essa ideia de que dinheiro não traz felicidade, mesmo explicando que tem aquela parte básica, que claro que todo mundo precisa para ter o seu conforto, ter alimento, ter casa, ter, enfim, mas ainda assim ela comentou que se dinheiro não traz felicidade, como é que tem um monte de influencer ganhando um monte de dinheiro e sendo muito feliz. E aí eu pergunto, a que ponto que chegamos para a gente ficar acreditando em felicidade de Instagram? A que ponto que a gente chegou para ficar acreditando em felicidade postada em rede social, como se aquilo fosse a essência da vida da pessoa, a realidade da vida da pessoa? Não vou negar que gente com muito dinheiro compra muita coisa, compra muita coisa, mas concluir que tem muita coisa, como eu falei, além daquele básico do conforto, claro que o mínimo para ter dignidade é super importante, não vamos dizer que dinheiro nenhum é importante, não é bobagem, mas ter muita coisa não significa muita felicidade, não bate, não bate com a realidade. Por quê? Dinheiro não compra relacionamento verdadeiro, não compra a sua capacidade de escolher o que você vai fazer, às vezes até atrapalha, porque uma pessoa com muito dinheiro ela pode passar a se sentir obrigada a frequentar alguns lugares que são do que ela considera o nível dela, fala, ah, o nível de quem tem muito dinheiro é para frequentar esses lugares aqui, não, eu tenho que fazer amizade com aquelas pessoas ali, porque são as pessoas, e aí, entrando nessa sensação de que ela tem que estar ali, de que ela tem que fazer aquilo, de que ela tem que comprar aquele tipo de coisa, não, quem tem o dinheiro que você tem não pode comprar nessa loja, não tem que comprar naquela outra loja, às vezes a roupa é até mais feia, mas ela acaba nem olhando, ela perde o critério do que é mais, do que é feio, do que é bonito, do que fica bem para ela, do que não fica, e aí, a gente esquece que tem dois grandes pilares da felicidade, que é a capacidade de fazer escolhas, que é a autonomia que a pessoa tem, e de ter relacionamentos saudáveis, porque quando você se vê obrigada a estar em certos lugares, em certos eventos, certas situações, você está ali se relacionando com pessoas porque você acha que é obrigado a isso, e dinheiro não compra relacionamento, por mais que as pessoas que falam, como é que é o nome, Leandro Karnal, que fala que dinheiro compra até amor sincero, gente, é uma frase irônica, ele fala isso com ironia, então, é mais fácil uma pessoa se sentir muito bem ao lado da outra, porque a outra pode proporcionar facilidades materiais, mais fácil, mas a gente sabe que está baseado nisso, então a gente fala, dinheiro compra relacionamentos, compra amizade, compra vida social, que tipo de vida social, para e pensa, bom, continuando, nas coisas que a gente não deve aceitar, desigualdade de gênero, mulheres ainda enfrentam a barreira de desigualdade em vários aspectos de vida, mercado de trabalho, na política, em casa, dentro de casa, as meninas já são vistas, já são criadas, já são colocadas em situações muito diferentes, só e simplesmente por serem meninas, meninas que são mais velhas que seus irmãos, e que tem mais capacidade de raciocínio, já está mais amadurecida, tem menos possibilidades, menos direito de estar fazendo coisas, porque menina, então, ainda acontece, ainda acontece, então, de uma coisa que a gente precisa olhar, estar atento e falar, e pensar, e perceber, estou sendo tratado diferente aqui, por quê? É por conta do gênero, é por conta de quê? E se posicionar, em primeiro lugar, dentro de si mesma, dentro de si mesma, ter a certeza de que falar não, não me convence, toda essa postura, essa colocação, essas faltas de oportunidades que dão, não me convence de que isso é legal, que eu mereço, de que isso é justo, que eu tenho que aturar, tolerar e carregar esse tipo de coisa, né? Então, por que é importante a gente questionar todo esse tipo de coisa? Para a gente começar a trabalhar mudança, né? A gente precisa construir uma consciência maior de quem a gente é, o que a gente quer, para onde a gente quer ir, é super importante, também para conscientizar as outras pessoas, quanto mais a gente vai criando a nossa consciência, a gente vai compartilhando experiência, vai conversando com as pessoas, vai trazendo reflexão que vai inspirando também outras pessoas a se conhecer melhor, é o que eu faço aqui nesse canal, estou aqui trocando figurinha, cutucando a mente de vocês para pensar, para raciocinar, para se rever e para pensar numa melhor qualidade de vida, né? Desafiar o que você vem aceitando até hoje, que você vem engolindo até hoje, pode te ajudar a encontrar uma nova forma de você viver, de levar a tua vida, de ter relacionamento mais construtivo, percebe isso? Me conta, o que você achou disso tudo aqui que eu coloquei? Coloca nos comentários, não esquece também de deixar o like no vídeo, vamos conversando aqui nos comentários. Obrigada por me assistir. Tchau. Tchau. Tchau.